Salve galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Dreamcast, hoje a gente tá num formato um pouco diferente, a gente tem o Blue Herbert aqui para ajudar na entrevista, e a gente tem um convidado aí que é o atual campeão brasileiro, bastante famoso na cena nacional aí, Bala Louca. Salve galera, tudo bem? E aí Blue, vamos conversar com o cara. E aí galera, tudo bom? Bom, primeiro eu queria agradecer aí pelo convite aí, poder entrevistar um rapaz aí tão importante aí que a gente tem lá no Dreamcast Nacional. Na verdade não é muito uma entrevista, a gente tá aqui mais pra um bate-papo, né? O Bala é um moleque novo aí que entrou na cena já faz bastante tempo, né? A gente queria trocar uma ideia com você aí, ver qual é que é, o que você pensa pra vida aí, pro futuro, beleza Bala? Então, Bala, por que Bala Louca? Bala, qual é o seu nome afinal de contas? Meu nome é Gustavo Batista de Oliveira, mais conhecido mais com Bala Louca mesmo, né? E Bala Louca veio do que, meu? Você pava muita bala? Não, não, veio por conta que, ó, pensar bem, eu tava querendo pular a primeira mesa de caracas, não sei se vocês lembram que lá atrás, né? Isso com quantos anos? O Gate, o Gate, não, isso com, acho que oito anos. Oito anos. O Gate era lá atrás na rua, lembra? Hoje você tem quantos anos de bala? Tenho dezenove. Dezenove? Dezenove, fiz o mês passado. Você já anda 11 anos aí, você começou a andar com quanto? Sete. Sete anos. Sete anos. E aí, vamos lá, você já foi pular a mesa, a primeira mesa de caracas? Fui pular a primeira mesa, só que eu sempre dava rengapinho, aí eu vi o Drac, aí tomando energético, eu falei, me dá um pouquinho, aí ele me deu um pouquinho, aí eu falei, virei pra ele, eu xinguei na hora, xinguei na hora pra ele, eu falei, agora eu vou pular essa mesa, nem que eu caia, e fui pedalando igual o doido, pulando. Isso a gente tá falando já há um tempão atrás, na primeira pista de carapicuíba, antigamente nem existiam as mega ainda, era bem... Eu acho que não existia, não lembro delas. Eu acho que não existia. Você é local de carapicuíba? Você nasceu em carapicuíba? Conta um pouco da história aí, de onde você é. Eu nasci em São Paulo, acho que perto daqui da Dream. Só que eu morei um tempo em Osasco, por causa da minha família, da minha mãe e do meu pai, que morava tudo em Osasco. Quando eu fiz uns 5 anos, me mudei pra carapicuíba, minha mãe tinha arrumado um trabalho lá, só que meu pai andava de skate, aí conheceu o Drak, ele conheceu o Drak aqui em São Paulo, e o Drak falou que tinha um evento em Caracas, e perto de casa, aí me levou lá e foi lá que eu conheci o BMX. Então foi seu pai que te levou pra conhecer? É. Meu pai que... Isso com quantos anos? O começo mesmo. O começo? Não, não, acho que a gente ia fazer 7. Ia fazer 7. Ah, então... Já andava de área 16. É. Não, é, meu pai, deixa eu te contar a história completa, assim. Foi meio que, tipo assim, meu pai andava de skate, ele queria migrar pra bike, pro flat. Sim. Aí ele queria comprar a bike, todo mundo falou pra ir pra um Drak. Aí ele foi pro Drak em São Paulo, comprou umas peças, comprou uma master, se não me engano. Nossa, faz muito tempo. Aí o Drak tinha mencionado, ó, vai ter uma jam em tal lugar, tal lugar em Caracuíba, caracas. Aí ele falou, ó, perto de casa, eu vou levar, minha família, vou mostrar meu filho, né? Aí ele foi nesse evento e, tipo, mano, lutado. Mas você chegou andando de skate com o seu pai, não? Não, não, não. Não sabia. Mas você via seu pai andando de skate, não? Não, é, nossa, é muito novo pra poder lembrar das coisas. É, é. Um salve pro seu pai aí, né? Não, aliás, quem que é o senhor Ed? É, o seu pai que sempre estava... Explica. Quem vê hoje o bala não vê tanto o seu pai, porque hoje você dirige, você vai pros picos... Não, mas hoje vê, poxa. Não, mas hoje vai pro Bom Retiro, você encontra você lá, você tá sozinho, você vai pros picos, hoje você veio aqui sozinho. Mais ou menos sozinho, né? Assim, assim, mais ou menos, galera... Antigamente você andava só pro seu pai. É. Pra explicar mais ou menos assim, nós acompanhamos o crescimento do bala no BMX e sempre teve uma relação do pai sempre presente, que é o que a gente não tá acostumado, né? A gente não tá acostumado a ver realmente o pai sempre em cima, junto, dando apoio, né? Tipo, vários atletas aí... Acho que nunca teve, nunca teve. Vários atletas começaram sozinhos e tal, mas você sempre teve a presença do seu pai do lado, assim... Na verdade, a gente nem sabia o nome do seu pai, chamava de pai do bala. É o pai do bala. Até hoje, até hoje, tipo, muita gente esquece o nome dele e vem perguntar pra mim, não, qual é o nome do seu pai mesmo? Ela fala, não, é Edvaldo, né? Aí ele, ah, lembrei. Fazia tanto tempo que não lembra o nome dele, chamava ele de pai do bala, meu irmão. E seu pai foi um grande influenciador, que tipo, ele incentivou pra caramba nesse ponto. Demais, é por conta que, assim, ele, quando era moleque, ele era skitista profissional, skitista profissional, amador, e só que ele andava com uma galera, tipo, boa mesmo, famosa, assim, né? Sim, sim, sim. Que saia na revista, ele saiu na revista de skate. Legal, legal. E só que o pai dele nunca apoiou ele. E, tipo, acho que ele pegou isso pra ele, que, tipo, o pai dele nunca apoiou ele. E teve eu, e eu comecei a ingressar na bike. Ele falou, como meu pai, tipo, nunca ajudou ele, ele falou, não, agora eu... Ele replicou o contrário e quis te ajudar a buscar atrás do esporte, ele é animal. Não, é... E pra melhorar, ainda você já tinha um morando em Carapicuíba, que era um berço na época ali, né? Não, é... Aí, voltando ao dia do evento, eu voltei nesse evento, puxei a camisa do meu pai, eu falei, pai, isso eu quero andar de bike, isso eu quero pra minha vida. Pequenininho. Perfeito, perfeito. E nesse evento, quem eram os tops? Quem eram os caras que apavoravam, assim? Não, mano, pra mim, nesse evento, mano, eu vidrei muito no Mike. Mike vindo de front de qualquer lugar, mano, flip-flip naquela época ainda, eu nunca tinha visto, na real, quando eu toquei o pé naquele local, eu nunca tinha visto aquele esporte. Sim, sim. E só que tinha muita gente, tinha, mano, acho que 150, 150 pessoas lá, eu vi a Renata Falzoni com um microfone gigantesco, a câmera gigantesca lá, e eu puxei meu pai, só que na época não tinha dinheiro, eu puxei meu pai, pai, monta uma bike pra mim, enfim, meu pai, não existia bike do meu tamanho, né, naquela época. Não, é, as asas, aro 16. Aí seu pai pensou, ferrou, perdi meu back-flat. Não, não é, não, só que sorte, que do lado de casa, tipo, meio que ferro velho, não, tinha um... A serralheria. É... Ai, como é que se fala mesmo? Fugiu o nome... Não, não foi de bike, assim, não, de bike, sabe? Ah, bicicletaria. Isso, isso. Só cara de ferro... Biqueira, biqueira. Não, bicicletaria, só cara de meio que de ferro velho, entendeu? Sim, sim, sim. Até hoje tem essa bicicletaria... Tipo um cemitériozinho de... Isso, até hoje tem, eu moro do lado ainda. Quando eu sempre passo lá, eu fico olhando pras bikes no teto lá, porque meu pai viu o quadro Calói... O pequenininho, era 16, né? Sim. Ele olhou, assim, e falou... Vou adaptar. É, vai ter que ser esse aí, e já tinha trincado. Meu pai foi lá, mano, juntou uma peça de bike montada, mano, não sei... Eu lembro que tinha adaptação. Não sei como ele montou aquela bike. Tinha muita adaptação. E aí seu pai montou uma frankestainzinha, uma maior 16, meio frankestain. Não, total, total. Da sua bikinha, meio frankestain. Não, sabe quantos trincos tinha na minha bike? Tinha 25 trincos. Nossa. Oxi, cada mês era uma solta. É, a bikinha não aguentava. E nem tinha também, era 16, igual tem hoje, uma bikinha top, né? Então, aí eu... Uma coisa que era diferente também no Bala, da época... Estou tentando lembrar de várias coisas referentes a você. E, tipo, o Bala, ele é... Você ainda é, né? É hiperativo, né? Nossa, total. Ele era uma criança extremamente acelerada. Eu fazia natação, eu fazia um monte de coisa e continuava... E eu achava incrível como seu pai conseguia acompanhar o seu ritmo. E isso era a dose. E ele andava junto comigo, lembra? Exatamente. Porque tinha uma baixa em prato, uma dourada. Exatamente. Ele andava comigo? Você sempre aceleradão, querendo andar do começo ao fim do horário do dia. E era complicado acompanhar você. Isso é agora. Agora você... É independente, né? Porque a gente olha pro Bala, assim, um moleque novo, sei lá, 19 anos, e fala, caramba, a gente tá falando de, tipo, mais de 10 anos atrás. Não é mais velho, é isso mesmo. Porque ele já é... 19 anos pra você que ele começou agora. É um moleque velho, vai. É um moleque velho do vento. É um moleque velho, já. Eu sou sempre abençado das coisas que aconteceu já. Putz, tantas jantos, tantos rolês, nossa. E aí, o Mike era o top da época, assim. Era o Mike. Era o Mike. Era tipo... Top do top. O rei de caracas era o Mike. Era o rei. Era o rei. Então, lá, acho que ele tem uma lista de manovra que vai daqui em Osasco. Eu pedia manovra pra ele. Eu pedia manovra pra ele e fazia. E eu nem sei o nome de manovra. Ele ia lá e fazia. O Mike era... Quem chegava em Caracas e viu o Mike dando o paredão era, tipo, surreal. Quem ganhou esse campeonato, você lembra? Não, era campeonato. Era uma djana. Era só uma djana. Era uma djana. Acho que tem até vídeo dessa djana. Aí eu cheguei, enfim, aí passou vários anos, voltando o nome do bala louca lá. Nisso, eu peguei um... Eu virei pro Draco e falei, não, agora que eu vou pular essa mesa, nem que eu caí, mano. Eu vim pedalando. Sim, sim. Pulei ela, passei ela. Caí no zero, mano. Sim. Fui só uma batida e apaguei. Aí eu acordei no templo do meu pai. Não sei se você lembra o templo dele. Acordei ele jogando na minha cara, eu com um galo gigantesco. Aí veio o Rui e a gala e veio o Overal junto. Aí, tipo, o Rui falou, nossa, mano, você pedei assim uma bala. Aí o Overal completou com louca. Aí pegou. Então foi o Rui que soltou essa. O Rui que soltou primeiro, depois foi o Overal que soltou a alta base. Da hora, da hora. Bala louca, bala louca. A gente viu o bala louca. O bala louca tava todo dia no trail lá, queria andar todo dia. Não, eu lembro que o meu pai saiu do trabalho, mano, era sempre cinco e meia. Cinco e meia, e era em Osasco. Ele chegava cinco e meia, ele chegava cinco e quarenta e cinco em casa, mas pegava a barca e ia pra Bela Vista. Sempre. O Bela Vista tá falando, já é a pista de cimento do Bela Vista. Já é, quem criou lá. Lá eu cresci lá. Então você nunca teve restrição com relação à modalidade que você anda? Nunca, nunca. Onde dava pra andar assim? Onde dava pra andar? Nessa época o Bela Vista podia andar bike. Teve uma época que não podia, depois não pôde. Foi a primeira fase, né? Foi logo que inaugurou. Isso. Antes da Nefone. Não, isso aí. Prinhão, que ia no Nubela lá, o Casa. Nossa, andava muita gente. Gabrielzinho, era o Tortinho Adhemar, Punk. Nossa, naquela época era muita gente. O Tortinho sumiu também, né? Um salve pro Tortinho. Não, Tortinho sumiu. Ele comprou o templo do meu pai. Foi. Tá até hoje, turbinou ele, tá com turbo. E agora me diz quando que começou a rolar essa independência entre, tipo, seu pai e você. Porque hoje você vê, você tá aqui sozinho, hoje você não tá com seu pai. Quando você sentiu que você falou assim, não pai, eu vou treinar sozinho, eu vou viajar sozinho. Você também, uma hora que você precisou viajar sozinho. É, então não, sempre eu tentei, sempre eu fazia as coisas com ele, só que tipo, meu pai sempre foi também imperativo. Sim. Pra te acompanhar, né? Não, não, sempre foi. Pra ele poder acompanhar comigo, tem que ser também. Sim. E ele, tipo, de uns anos pra cá, acho que de 2018, eu acho, 2018, ele me mandou pra você tirar a carteira pra você ir com o carro. É mais independente. E vai. Eu falei, não, pai, também tô, né? Eu falei, não, batei 18, eu vou tirar a carteira, no dia que batei 18, no outro dia eu tô lá na autoescola. A primeira coisa que eu queria era o carro. Oxi. Você viu moto também, não? Não, meu pai não deixou, porque ele é motoboy e ele falou, você já é louco na bike? Se você vir, a moto se mata. Deixava durar flip-weep na primeira, mas moto, não. Não, acredito que ele não me ensinou nada de moto? Comecei a aprender agora. É. Não deixou. Nessa parte de independência, teve umas vezes que você menor, você viajou sozinho. Não, é, vamos pegar, tipo, assim, a primeira viagem que eu tive internacional foi à China. A primeira vez que você saiu do país foi pra China? Foi pra China. Foi nem um paraguaizinho, não? Não, nada. Foi a segunda viagem de avião que eu tive. A primeira viagem foi pro Rio de Janeiro, de avião, assim, e a segunda foi pra China. Sim. Mano, eu fui, tipo, não conhecia ninguém, meu pai não conhecia ninguém, não tinha amizade. Eu só tinha amizade com... Que evento que era? O Fize. O Fize. Você tava com a seleção brasileira? Isso, foi duas semanas, duas semanas de viagem. Tem uma pergunta aqui que eu tinha marcado, a gente vai chegar um pouco nela também. Mas qual que, a gente sabe, mas qual que é a principal pista que você já andou, assim, a principal pista sua que você acha? O bala é ali. A gente sabe, né, mas fala aí. Ah, Caracas é, não tem como. Onde eu cresci, pra mim, é onde é mais fácil. Caracas é o... E qual que é o melhor dirt que você já andou, com exceção de Caracas? Dirt? Tipo, o melhor dirt que você já andou é Caracas. Sim, pô. Vai. Foram Caracas? Tipo, zero a Caracas? Não, sim, sim. Caracas é unânime? Não, é. Outro. Algum outro é diferente. Tem tantos que eu já fui, tantos eventos que a gente já... Ah, fala. Dirt, dirt. Não, dirt mesmo, dirt. Ó, pra mim, o melhor que teve assim, que mano, eu gostei muito das campanhas e foi técnico de andar, foi o Anonymous. O Anonymous também. Botucatu. Que é Dirt Jump, né? Bem Dirt Jump. Você vem lá de cima do Gate, aí é hippie, curvão. Precisava rolar um campeonato lá, né? Nossa senhora. E apanha ali, hein? Tá doido. Não, a gente tem muito amigo em Botucatu lá, o Bolho, a galera toda de lá. Aqui é longe, né? É meio longinho, mas... Pra quem foi pra China? Não, mas pra gente do carro, no avião na China, quando eu fui pra China, eu fiquei imperativo dentro do avião, sentava no meio do avião e... Aí você antes era um cara mais do dirt, mas você foi migrando também pro Bolho e pro outro esporte, pro parque, no carro. Não, é, é tipo, o meu pai olhava todo mundo andando, ele olhava muito o overall naquela época. Sim. E olhava sempre o Henrique Castro, olhava ali também, olhava... O Mike andava mais em dirt, o Henrique era mais Bolho. Também em dirt, obviamente. Na verdade, o overall e o Henrique nessa época moravam na Zona Leste e andavam juntos muito mais em parque, né? Não, é... Era uma dupla que um puxava muito o outro. Isso, é o Miguel embaixo da ponte. Sim. Putz, aquela pista também é maravilhosa. Você andou muito lá, quando era pequeno? Andei, andei bastante. Nossa, andei um dia... Lembra do Cubo Kelay? Sim, sim. Mano, meu pai foi mexido... As primeiras mexidas do Cubo foi meu pai, foi aquela época. Sim, sim. Pra fazer mais barulho. Eu pulei a mesinha, bateu e começou a pedalar sozinho. Imagina, pulando, baixinho e pedalar sozinho. Sim, sim. Nossa, naquela época. E qual o melhor parque que você já andou aí, então? Melhor parque? Udward. Udward. E do Brasil? Do Brasil? Parque? Ah, Cajuve. O Cajuve, eu sei que ali, é onde você fala assim, é o mais alto. Não, peraí, ó. Me fizeram essa pergunta no Campeonato Brasileiro. É que, tipo assim, pra treinar a manobra e aprender... É isso que eu ia falar. Tipo assim, o melhor pra competição e o melhor pra se divertir. Não, não, é assim, ó. É que tem dois, né? Vamos falar assim, ó. A gente vai ter que destruir todos os parques do Brasil, só vai deixar um pra você brincar e andar. Qual que a gente vai deixar? Cajuve. O Cajuve. Cajuve. Legal. É que tem muito cara que gosta mais de curva, de carves, de boca. É que, tipo assim, uma pista técnica e boa pra você, tipo, desenvolver é amparo. Pra mim é melhor. Amparo agora, né? Amparo agora. Por conta que... Eu, tipo, ando bem, mas quando eu boto meu pé lá, o medinho bate. Isso é bom, né? É porque a mesa é grande e tal. É concreto, os trânsitos de Spine, os trânsitos são tudo altos, não é pequeno. E os rippers recebem velô mesmo, né? Sem dó, né? É técnica. Tem que saber se você tem técnica. E se fosse falar de um melhor bowl? Melhor bowl? A Vans. A Vans. Você curte mais a Vans. É, pra mim é o melhor bowl que tem. Vans mais que São Bernardo, mais que a Moca, mais que o outro. É que são muitas pistas, né, gente? A Vans é animal. Eu acho que eu entendo, assim, o Vans é um tipo de bowl que quando você chega de primeira, você fica um pouquinho com raiva. Ele exige muito do seu raciocínio pra criar as linhas. Realmente você sente que você tá ficando técnico ali, né? Aqui tá puxando, né? Quem me ajudou muito foi o Cris falar de linha lá na Vans. Sim, sim. Na Moca também, putz, quantas vezes. Ele falou, nossa, tem uma obstáculo ali, dá pra você pegar assim, direitinho, assim, e vem pra cá. Nossa, quantas vezes. Igual a Moca, pra fazer coisa de aéreo, como tem a 45, e o Spine é excelente também. É. Moca é bom. E os transitorzinhos. Facilita pra você treinar. Se fosse pra falar assim, qual que é a sua modalidade preferida? Tipo, entre dirt, parque, street, bowl, vamos falar meio que assim. Eu acho que, mano, eu não tenho uma preferida assim. Quem olha de fora, acha que você é o dirt. É o dirt. Porque você vê muito... Mas eu gosto muito do parque e do dirt, tipo, eu acho que meus amores são iguais, entendeu? Obviamente, tipo, como eu cresci no dirt, eu sou bem melhor do dirt. Eu não cresci no parque. O parque eu só vim desenvolver depois que eu fui pra China. Eu fui desenvolver. É que é louco que o dirt, ele requer a manutenção, dá muito mais trampo, assim, e você tem que estar colando pra ajudar a galera, né? Sempre. Senão você se transforma em um chupim no negócio. Então, conforme vai passando o tempo e a sua agenda acaba ficando maior, você viaja e tal, cada vez é mais difícil você estar no dirt. Aí o parque é um pouco mais fácil. Eu vejo isso por mim mesmo, que, tipo, antigamente eu andava muito mais de dirt. Tipo, o Blue mesmo era um cara muito do dirt. Qual foi que você andou de dirt, Blue? Ah, faz tempo. Entendeu? Não, então... Tô trabalhando. Aí você acaba se enrolando nisso. Veio o campeonato brasileiro e eu, tipo, eu fui lá pro Pará andar de dirt, né? Sim. Antes do Pará eu tava andando só em Caracas. Aí teve o campeonato lá no Pará, voltei e acho que faltava duas semanas ou três semanas pro brasileiro. E eu falei, nossa, eu não tô andando no parque, eu tenho que treinar. E meu pai já veio, tipo... Um pouco meu pai, tipo, ele vê que eu não tô andando e vai ter o campeonato e falou, ó, se prepara que tá vendo o campeonato assim, assado, você tem que andar lá, senão você, ó, vai ser ferrado. Então, tipo, até hoje ele faz uma função meio de treinador. É, ele é o olhar de fora, né? Até hoje. Dá uma puxada de sua orelha e fala assim, ô... Não, sempre. Cara, vai lá treinar um pouco de parque e tal, coisa assim. É, então, eu peguei... Quando a Duda veio pra cá, eu fiquei uma semana, tipo, indo e voltando. Tipo, ia pra cidade do Bernardo, eu tava... Uma semana, direta. A Duda, você tá falando, é a Maria Eduarda, que logo, logo vai estar aqui com a gente, né? A gente tem o plano de trazer ela pra gente, vai conversar com a gente também e vai falar aí, pra representar o BMX feminino, que também há pouco tempo foi campeã brasileira junto com você no campeonato. É, pode. Isso aí, muito legal. Uma pergunta. Dirt ou trail? Tem diferença? Tem. E aí? Mais escolha, você tá falando? O que você prefere? Dirt ou trail? Trail. Interesse de andar. Por quê? Por quê? Porque tem uma... Tipo, caracas, não é trail, é dirt. É dirt. Tem a curvinha, mas... É, tem os cantinhos. Menores são trails. Não, pra mim não, é trail. Menores são trails, é. Não, é... Mais ou menos também, né? Tipo, caracas, é dirt. É dirt. É dirt. Mas, tipo, igual cantinho e tal, é... Era trail. Era trail. Não, mas eu fiz essa pergunta... Mas era dirt, então... Quando você falou do Anonymous, eu falei... Ah, então ele gosta de dirt, dirty mesmo, né? Porque... Não, eu gosto, só que não tem... Aqui não tem, tipo, trail, tipo... Você vai olhar... Post, Kelly. Sim, sim, sim. Meu Deus, né? Mas você já andou num lugar assim? Eu sou louco pra ir pra lá. Você nunca foi. Tem um ortho trails. Não, eu tenho que ir lá. O ortho trails é trail, é trail. Não, mas, tipo... Puxa o cara. Não é o ruim, mas é... Como ela é criada pra andar mais de mountain bike... Pra mountain bike, é. Isso. Time é diferente. Pra nós, eu uso 90 libras no pneu. Sim. Meus pulso choram. Pra compensar. Meus pulso choram, lá. Sim. Então, vamos imaginar que um lugar que você pensa em uma trip que você gostaria de fazer seria, tipo, ir pra Catwoods ou pegar um trail gigante. Isso aí, não. E pra se divertir, não pra competir. Não, não, que isso. É pra andar lá. Eu tava vendo até com o Henrique, tipo, de ano que vem. Ir pra lá, ficar, tipo, mano, uma semaninha na casa dele, como ele mora também perto de Woodward, ir pra lá e andar nesse trail, mano. Tipo, o trail que o Glauber anda lá. Mas é obrigação minha. Minuto de volta, a volta inteira do trail. Não, mas... Minuto. É? Aqui o Glauber anda no local de onde ele é. Eu tenho que ir pra Austrália também, o Charminho também. É, verdade. O Glauber também, o Tico. Sim, isso mesmo. Eu tenho que ir pra lá. Não, não, mas... O Tico não anda muito no trail, nunca andou em trail. Mas, tipo, o Glauber, que no trail que ele anda, é um minuto de volta, né? Coisa absurda. A linha acaba depois de um minuto. Descendo. Uns 15 anos atrás, que eu fui pra Pennsylvania, eu fui com o Diogo até num trail que chamava Minersville. O negócio tinha 200 rampas. Você não tem noção que você chega num trail que tem 200 rampas. Nossa, eu ia ficar louco. Na hora que eu e o Diogo entramos, o Brian Foster passando de 3.000, numa rampa que tinha 12 metros de vala. Aí você fala assim, cara... Ai, que loucura. 12 metros. De vontade de andar. 200 rampas, eu olho pra mim assim, como é que coisa é tudo isso? Não, olha assim... Não, aí você tinha que chamar o local e falar, mano, pelo amor de Deus, me ensina qual linha que eu vou primeiro. É surreal, mano. É surreal. O cara pra descer a rampa, o cara gritava a linha que ele tava fora do... Tipo, tinha uma linha que chamava Thunder. Uma linha que chamava não sei o que, o cara... Thunder! Tipo, aí você ouvia, você sabia o que o cara ia fazer aquela linha. Porque as linhas se cruzavam. E se alguém estivesse fazendo, tava treta. Eu não lembro qual o local que era, se era Kelly ou Posh. Ai, deve ser assim, mano, né? Não, é, não é. Eu só grito, tipo, tem a linha que é a maior lá. Pra saber, né? É Ticken lá, eu acho que é o nome da linha. Ticken Line geralmente é as mais fáceis, né? Quando é uma linha mais fácil, chama Ticken Line. Não, tem a Ticken Line e também tem a... Tem a outra que é a maior de todas lá. Você tinha que avisar antes de descer. Isso. E você tem que ir atrás do local. Porque, não, imagina, você tá no local e você não conhece ninguém que me meter a cara. Não vai. Você tem que ir sempre atrás de algum local. Opa, hoje você anda sem freios, né? De no-break. Você sempre andou no-break? Não, eu com 10 anos, tipo, eu andava com freio já. Só que me incomodava muito porque eu dava body spin e o manete... Machuca a mão, né? Batia bem no meu pulso. E eu vinha e dizia que eu ia ficar bem molinho. Quando eu bateria, você não machucasse. Sim. E também porque quando você... Afrouxa do manete, você não tinha freio. Sim, é. Aí, não lembro quem foi, mano. Acho que foi até o Rui, que até falou, pode tirar o freio. Confia, meu pai tinha medo da bexiga de tirar o freio. Confia, confia, pode tirar o freio. Aí começou a falar, tira o freio, tira o freio, tira o freio, né? Fui lá e tirei. Comecei a andar para o melhor. Não sei por quê. Meio que, tipo, alavancou eu andar sem freio. Isso na área 16 ainda? Não, eu estava passando para 18. Ah, tá. Estava passando. Você tirou o freio na 18. Eu tirei o freio na 18. Na verdade, você fez o caminho certinho. Porque muita gente hoje, quando começa no esporte, o pai quer comprar uma 16, quer economizar uma grana de uma 18, que não é barato. Também a gente vê isso e pula direto para a 20. Mas você não, você fez a 16, a 18 e a 20. Para mim, eu acho que você tem que andar nos dois. Você tem que aprender nos dois. Tipo, hoje se eu pegar uma bike, eu sei fazer tipo um fufão no básico. Sim, sim. Eu sei andar de freio. Mas você não sentiu tanta falta. Não, eu não sinto falta. Porque você não usava tanto ele para manobra. Isso, tipo, o freio hoje se eu teria, é só para eu, tipo, se eu fosse andar, se eu andasse mais, tipo, na rua, eu ia ter freio só para descer ladeira para não gastar tênis. Só para isso. E a mesma coisa com pedaleira ou não? Você andou de pedaleira um pouco? Já andei para a ladeira também. Só que eu não curti, sei lá, porque eu acho que estragava muito a minha bike, eu tinha muita dó, eu acho. E não foi, tipo, eu não curti. E sua bike é bem arrumadinha? É, não. Alguém toca na sua bike? Alguém cuida? Você entrega para a bike cuidar? Meu pai, meu pai é ele que cuida. Não, tipo, antigamente era só... Você sabe mexer na sua bike. Mas, por exemplo, agora... Hoje eu sei. Hoje eu sei. Agora você levou. Não, montar a roda eu não sei. Ih, caramba. Não, aí, ó... Mas pergunta difícil. Não, tem um processo, tem um processo. Sim, claro. É assim, ó, hoje em dia, na encarca são três pessoas, que é o Viquinho, o João e o meu pai. Sim. Meu pai monta a roda, meu pai desmonta e desmonta a roda, aí ele manda para o João, tipo, para a moto dar mais rápido, entendeu? E não, é para uma coca e... Tem uma equipe, coitando do ministro. Não, é uma equipe. Todo mundo de caracas é uma... Legal, legal. Essa é a equipe. Tem um grupo, bike do bala, aí ele manda, ó, chegou a roda, manda para dar um bocado. Mas entre eles também eles fazem essa... Todo mundo, hein? Esses ajustes aí. Legal, legal, legal. Campeonato ou Jan? Jan. Jan? Caramba, eu sempre te enxerguei como um cara super competitivo. Não, eu sou, mas... Não, fala a real, vai. Você gosta mais de dar um rolê for fun ou você gosta mais de, tipo, vou ganhar, vou ganhar? Eu sou mais daquela Jan competitiva que tem, tipo, best trick, melhor whip. Eu gosto dessas assim. Você é competidor, você coordena... Não, é, eu sou, mas, tipo, às vezes eu penso mais em ter a vibe com todo mundo, de andar, de fazer linha com o pessoal, de fazer trem, do que, tipo, o campeonato, ele é bom, é da hora, se juntam, só que eu acho que vira muito competitivo. Fica um pouco de tensão, você cria um pouco de tensão no ambiente. Você entra de lado a lado com o teu amigo, aí quando vem o campeonato, você me vê ansioso, entendeu? Isso é uma outra coisa, eu tô com a ansiedade. E, de novo, uma percepção que eu tenho de você, você ser uma pessoa fria na hora da competição. A gente sabe que isso é muito bom, a gente não percebe nervosismo em você. É, na hora. Tá doido. Você fica nervoso? Oxe, eu fico. Não, eu fico. Pô, lá na China, meu Deus do céu, parecia que você tinha 30 anos de BMX, tranquilão, andando. Dá aquela vontade de mijar antes do campeonato? Ir no banheiro? Não, nunca. O meu brasileiro... Os dois já... O brasileiro eu percebi que você tava... Não, mas sabe por que eu acho, né? Eu acho por conta que, como a gente ficou dois anos nessa pandemia louca aí, e a gente não teve campeonato... Perdeu o ritmo. Eu fui pra Pará, meu Deus do céu, na hora que eu falo meu nome, eu tremei, eu falei, eu acho que eu tô tremendo. Então, antes disso, ele era mais frio, hein? É porque tem muito atleta. Não, é porque não teve campeonato, você não sente mais o sentimento, assim, é como fosse experiência nova, como fosse seu primeiro campeonato. Estivesse acontecendo de novo, né? É, isso. Começando tudo de novo. Isso. Esse brasileiro, eu andei mais frio do que no Pará, porque eu já... Eu, com o Alan, já sabia ou já sentiu o sentimento de novo, entendeu? Então, eu tava mais... Eu sofri um pouco, né? Eu sofri um pouco. Isso é muito importante quando você tá competindo, você sobrar controlar a sua ansiedade ali, entender a hora. Você vê muita atleta que anda muito, tipo, na hora que você vê o olho do cara estalado de adrenalina, aí o cara dá meia pedaladinha a mais, um truck drive zerado e, tipo, errou a volta, entendeu? Isso, a gente não vê isso em você. Você vê que você anda muito igualzinho sempre, entendeu? No race, o pessoal chamava um cara de homem gelo, assim. Você vê? Frio. Você sempre tá frio. Você compete, assim, tipo, eu sou uma super característica. Isso não é ruim. Super característica. Eu acho que uma coisa boa em mim, eu acho que meu pai me criou muito, assim, tipo, vai ter campeonato em tal lugar. Mas eu pegava, mano, eu olhava e eu falava assim, ó, pai, aqui dá pra fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E chegava na hora do campeonato, eu falei, ó, é isso, isso, assim, isso aqui que eu vou fazer e ponto. Acabou. Eu já sabia, igual, como eu falei na entrevista lá também que teve no Camino Brasileiro, a minha volta dessa que eu fiz agora, eu já tinha um mês atrás. Na cabeça. Eu já tinha um mês atrás. Eu falei, ó, vou ter que fazer o double hip de trânsito. Eu percebi que nos treinos você ia dar uma aquecidinha, depois dava uma parada, porque você já tinha bastante coisa na cabeça, já, né? Como era uma volta de um minuto, o meu primeiro drop tinha que ser de um minuto, pro meu corpo eu já senti. Tem o ritmo. Já tem o ritmo, isso, meu corpo eu senti. E eu dava três voltos de um minuto. E o resto era tudo picado. Entendi. Para eu não me cansar na hora do campeonato. Claro, claro, claro. Aí, gente, isso aí é estratégia, né? Pouca gente leva isso em consideração, né? Não, com certeza, isso aí faz total diferença quando você está competindo. Você tem a sua estratégia bem montada, uma volta bem formatada, já prevendo o erro, entendeu? A gente vê isso. Não, e eu consigo prever, eu falei, se eu pegar o, tipo, eu falei, se eu pegar o 3.6 WIP diferente, o Flair não vai rolar. Vou ter que ser, tipo, um barbar ou um teu WIP. Não, o meu bom, como meu pai, tipo, você me ensinou, sempre tem um segundo plano. Sim. Se você errar a sua principal, tem um segundo plano para poder fazer. Para recuperar. Isso. Para perder a volta. E meu pai ensinou muito isso. Aí, eu acho que eu cresci com isso também, vendo também o Mike andando. Tipo assim, seu pai, ele não é um piloto, né? E ele ainda tem toda essa visão de convivência direta, né? Meu pai nunca aprendeu manobra, nunca aprendeu manobra. É, então. Mas só que ele... A convivência direto com competição, com você junto. Todo mundo, com todo mundo. Meu pai aprendeu... Aprendeu junto. Meu pai aprendeu... Nós, meu pai, sempre batemos muita cara, assim, de aprender manobra, de ir para os lugares e tudo mais. E a gente aprendeu muito, a gente absorveu muito. Então, meu pai veio para mim... Só cortou a senhora, meu pai veio para mim, tipo... Até hoje, ele vem assim, olha para uma rampa, aí ele vem andando na rampa e falou, ó... Você faz isso, isso, isso. Eu falei, nem lascando que eu faço. E eu falando, não faço. Ele conhece seu potencial. Ele falou, você vai fazer, você vai fazer. E ele fica lá. Teve um dia que eu ia fazer o flip-flip na primeira. Eu falei, pai, nossa, ó, medo, eu acho que não vou acertar. Ele falou, você vai acertar a tua primeira e... Você vai acertar de primeira e lá de segunda. Isso aí faz total diferença quando você está com um cara que fica te ferendo, né? Você fala assim, ó, vai lá e faz essa porra, acerta lá que você vai acertar. É outra pegada. Nossa, você quer o filho? É complicado um pai falar assim, vai lá, manda um negócio, porque é o filho, né? Não, é... Olha o pai corajoso. O flip-flip, eu peguei... Na hora que eu peguei o flip-flip, eu falei... Pô, aí eu estava, eu falei, nossa, meu pai, os grameiros... É foda. Meu pai é foda. Bate a mão no meu pai, meu pai. Ufa, mas eu estava com medo também, né? Ele falou que fica com medo. Manda um vídeo no flip-flip de primeira aí para a gente ter... É, 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 é. Isso aí é foda, cara. É foda. Flip-flip na primeira de caracas ali é para poucos. Nossa. Você acha que seu pai foi meio que apontado, assim, tipo, por estar colocando você no esporte, por acreditar no esporte? É um esporte de risco, assim. Você acha que isso foi o que é de casa? Pô, tem lá sua mãe, não é sua mãe, tem lá, tipo, um vizinho ou um parente. Fala assim, meu, é de que você está fazendo, incentivando o moleque a fazer isso? Não, então, teve muitas coisas, tipo, meu pai, como ele andou de skate e tudo mais, ele sabe, tipo, o cisco. Sim, sim. Só que, como teve o negócio da parada do pai dele lá, eu acho que, tipo, de não ajudar a ele e tudo mais e querer me ajudar, eu acho que ela alavancou isso. E quando ele começou a me ajudar a andar, ele começou a andar junto comigo, eu não andei sozinho. Sim, sim, sim. E eu acho que fez eu evoluir e não ter tanto medo, porque quando eu estava com ele... Então, mas tinha uma galera que falava pra ele, assim, ó, mano, esquece esse negócio de... Minha mãe, minha mãe não gostava. Não, eu falo, eu falo, até hoje eu falo, Ed, não sei como você consegue ver o seu filho fazendo tudo isso, cara. Não, minha mãe não gostava. Sua mãe estava um pouco fina do mundo com ele. Não, na real, tipo, minha família era contra e a favor. Igual, teve a viagem pra China. Minha mãe, como eu já sabia andar e tudo mais, meu pai e minha mãe já estavam acostumados. Sim. Quando eu, tipo, não sei, na minha família, assim, ó, Gustavo ia pra China sozinho. Você era menor de idade. Eu tinha 15 anos. Sim. O quê? Todo mundo pirou a cabeça. Quando meu pai e minha mãe... Você competiu lá, foi o Mundial, que foi o FIS e o Mundial. Não, mas a pior parte era duas semanas sozinho. Não tinha meu pai, não tinha minha mamãe, não tinha, tipo, amigo próximo, era tudo conhecido. Sim. Aí meu pai falou, não, você tem que ir mesmo, você vai. Minha mãe, é, você tem que ir. E você acha que aquilo lá mudou a sua vida? Nossa, demais. A viagem pra China. Tanto de conhecer outras coisas, como de, tipo, um outro patamar. Eu acho que, tipo, quando eu vi o pessoal andando, você fala, nossa, tô um pouquinho atrasado, né? Você olha assim, você fala... Você tomou na cara. É bom tomar na cara. Você fala assim, nossa, aí, tô fazendo que tô arregaçando, mas você não tá arregaçando, entendeu? Você vê que a galera é de carne e osso também, você fala assim, olha, eu posso chegar lá. Não pode, não, todo mundo pode chegar lá, só basta treinar mesmo. Isso é engraçado, porque às vezes a gente fala, pra muito do time nosso, assim, a gente fala algumas coisas que é meio que verdade, e o cara se sente meio pra trás, assim, você fala assim, pô, não tô querendo, tipo, pra trás, mas é a real. O BMX é mundial, o BMX não é ação, não. É bom você tomar na cara. Não adianta você achar que, tipo, porque você deu um triple, é óbvio que um triple hip é foda, mas, tipo assim, tem um milhão de cara dando, entendeu? Bom, tipo, eu não falo que eu ando bem, tipo, eu não falo que eu ando bem, eu sei que eu ando, mas, tipo, eu não ando bem, tipo, um triplo brasileiro, eu ganhei um brasileiro, só que, tipo, se eu for lá pra fora, eu não vou ser, tipo, um campeão que anda bem, assim, e eu só vou ser mais um, porque eu pergunto que, mano, tem milhares e milhares de, tipo, de BMX lá fora que andam demais. Não são famosos, não são famosos e, tipo, anda muito, né? Anda muito, e, tipo, meu pai sempre falou, você não é mais que ninguém, você é só você, entendeu? Esse negócio é muito louco do puxar o nível, como é capaz de puxar o nível, você vê, por exemplo, esse dia eu tava falando até com o Cris mesmo, foi assim, pô, é animal, acho que não sei quem que tava treinando 3x6 backflip, pô, animal. Era o Caio. É, então, ele tá fazendo igual a mina que já deu nas Olimpíadas, que deu 3x6 backflip, entendeu? Tipo, assim, não é pior ou pior, mas, tipo, o quanto pra trás, às vezes, a gente não enxerga que o BMX... Eu tô treinando essa aí. Então, aí você fala assim, pô, é animal, pô, já tem mulher dando, mano. Você consegue ver também qual é a velocidade que as meninas conseguem evoluir com tanta referência boa também nos dias de hoje, né? E aí você vê o quanto... As meninas já estão chegando muito perto dos homens. É, isso que eu ia falar, que é o próximo ponto, que quantas têm muita referência. Na minha opinião, tipo, as meninas tá... Tipo, sabe, não sei se tipo essa época que tinha um Amador 1 e Amador 2. Sim, sim. Elas estão, tipo, no Amador 2. Elas estão, tipo, quase... Se não, já estão no pro mesmo, no pro de andar, tipo... A Hannah Roberts fez o teu whip e dá um side já era lá. Dá um side e o whip já era, né? É, isso que assusta. Quanto a evolução das meninas tá rápido. Eu apanho pra fazer essa, eu apanho. Então, vai chegar uma hora que elas vão deixar de ir pro rolê de risco e vão começar a ir pro rolê de técnica. Aí ferrou. Aí ninguém segura. Aí vai ficar pesado. Aí ninguém segura. Elas vão descobrir que, meu, se eu for mais técnica e me arriscar menos, eu consigo ser muito mais. Eu acho que vai... É, eu vi esses dias até... Você vê, por exemplo, uma Nikita que mora com o Dersen. Imagina que você anda todo dia com o Dersen. O que você aprende, meu? Não é isso que você tinha falado pra mim, não. Ele é estrategista pra caramba. É, então o cara é uma máquina de, ou, não faz isso não, treina aqui, não faz... A mina vai virando uma máquina, entendeu? Isso que a gente tem que, às vezes, colocar na cabeça do atleta que quer virar profissional e quer crescer, o cara tem que andar com o cara bom. Não adianta você se sentir o reizinho de Caracas ou o rei do continental, o rei do tal, e você não ter ninguém te dando na cara ali pra falar assim, ou, isso aí todo mundo já faz. Hoje em dia, tipo, o bom de eu ter nascido em Caracas é porque é bom que tinha os melhores lá, tinha o Diogo que vinha de final de semana, o Mike chegava lá, era o Henrique, era o overall, era todo mundo, era Napa. Mas você acha que hoje Caracas tá pequeno pra você? Eu sei essa resposta. Eu acho que tá. Então qual que seria o próximo passo? Ir lá pra fora treinar, ir andar com os melhores lá, pra poder evoluir e crescer. É isso que você tem que focar, mano. Não, é isso que tem que ir. Você tem a consciência de que você anda parecido com o overall? Não, isso eu tenho. Fala um pouquinho da sua relação com ele. De treino, de vida, de dia a dia. Ah, a gente sempre foi muito junto, tipo, a gente sempre, vamos pegar tipo de criança assim, a gente sempre andou muito junto, qualquer tipo, ele falava que a gente, vamos pro Cajú, não ia pro Cajú, nós, Caracas, como teve, tem o João, o Prínio, eles não andam todos os dias. Sim, sim. A gente anda todos os dias, como eu verá. Vocês são profissionais, isso é a profissão de vocês. Hoje em dia tem o Viquinho, tem o Punk, consegue dar todo mundo junto todo dia. Sim. Mas antes, antigamente, era eu e o overall sempre. Sim. Tipo, qualquer lugar, tipo, São Bernardo, tá eu e lá. Se tá o overall, tem que tá eu. Se tá eu, tá o overall. Ele participava de 80% do rolê com você, assim. Não, 80%. E assim, ele sempre te deu dicas de como andar, de como tá o rolê. Eu evoluí por conta dele, eu evoluí por conta dele. Eu acho que, tipo, se não tivesse ele, quanto o Mike dos caras, eu não daria o rolê que eu tô hoje, entendeu? Sim, claro, claro. E a gente sempre foi muito junto. Hoje, como eu ando mais no overall, ele é dirt. Sim. Ele, tipo, o Mike, nessa conversão, ele falou, mano, eu sou mais dirt e eu vou segurar no dirt. Eu falei, eu também. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde, você vai cobrir o overall. Não, é. O cobrir é... Você é mais novo. É inevitável. Mas assim, como é que é essa brincadeira? Porque vocês são próximos pra caramba. Como é que é o overall? E é mais novo também. Não vou deixar você passar essa brincadeira do... Eu acho que, tipo... Caraca, é a zoeira. A gente tem que lembrar também que ele, apesar de você ser tão bom quanto ele, ele é mais experiente que você. Muito mais. Então, às vezes, isso pode contar muito mais a favor dele do que você, entendeu? Não, ele tem muito mais. Ele tem, eu acho que, o dobro de bike do que eu... É, entendeu? Cabeça. Não, é. E eu acho que uns 20 anos de andar. Ele também é super frio na volta dele. Raramente a gente... Eu acho... Nervoso. Como vocês falaram, eu acho que... Como eu pareço muito com ele, por conta também... Ele me ajudou muito no negócio de técnica, de andar, de ser frio. Por conta que ele... Sim, sim. De andar, ele é super frio. Ele é super frio. E tem essa coisa, tipo, há anos. Sim, sim. E eu acho que eu peguei... Se espelhou nisso. Eu peguei muito dele. Tipo, como... Teve a época que o Mike foi embora. Teve a época que o Henrique foi embora. E ficou nós dois. Então, eu... Todo mundo fala que o Henrique anda igual, mas é a real. A gente cresceu junto. A gente tá junto e... Como tem o Nick Bruce e o Marcos Christopher. Sim. Os dois andam iguais. Sim. Poxa, e os dois cresceram meio que juntos, assim. Entendeu? Perfeito. Como o Sandoval e o Dub lá. Sim, sim. Mas... Por que cresceram juntos? É, acaba puxando um pouco o estilo um do outro ali. É, não. É inevitável. Tipo, como você falou de... Vai, essa é uma palavra mais fácil. Tipo, entubar. Entubar. Essa é a galera. Essa é a palavra. Entubar é... Essa é a palavra muito pesada. É a palavra de caracas. É a palavra de caracas. Tipo, hoje tem... É você cobrir o cara. Vou te entubar. É, pra quem conhece, tá? O cara usa muito essa palavra no kit de caracas. Usa muito, mas tipo... Isso é inevitável. Tipo, eu, como sou mais jovem, ele tá ficando mais velho. Isso, uma hora ou outra vai acontecer pra todo mundo. Como uma hora, tipo, se o Lorenzo continuar, uma hora ele vai me cobrir. Obviamente. Sim, sim, sim. Tem um molequinho que tá andando muito e tem sete anos de idade. Já tá dropando com sete anos de idade. Não. Seis. Tem um molequinho que o Caio dá aula, um loirinho. Poxa, eu acho que tem seis anos de idade e pula as mesas. Já, né? Pula as mesas. Eu fiquei de cara. Eu olhei pra aquilo ali e falei, não, mentira. Tá desse nível. É surreal o negócio. Mas isso é mundial, mano. Você viu... Isso vem com tudo. Isso é normal. Esses cartas mudaram. Isso é normal. Isso é normal. Moleque das coisas tão vindo mais rápido. Mais de treze anos tentando o Double Flare. Sim. Não tem... Não, o Kaiden que deu o Double Flip. O molequinho, eu acho que tem dez anos, onze. Não sei. Deu o Double Flip e acertou na Kiz Airbag? Sim. Poxa, onze anos? Ô, Bala, qual foi a manobra que você mais sofreu pra aprender? Ter o Ip. Ter o Ip. Nossa, foi um ano pra aprender. Mas hoje você tem confiança. Você fala pra aprender ou pra dominar? Pra aprender. Por conta do Davi Sodré. Meu, o Davi fez assim e o pai falou, nossa, mas tem que fazer também. Aí já... Puxando o outro. Aí já é um oponente mesmo. Puxando ele, né? O bom dessa época que, tipo, era bom ou era ruim. Por conta, não sei se vocês lembram da época que, tipo, sempre teve a rixa do Mike Overall, Mike de dois. Sim, sim, sim. E pegou ele na gente. Pegou o Davi Sodré. Porque vocês eram os dois destaques da mesma idade na época. E ele é o ano mais novo. E isso acabava dando uma puxada, né? E vocês dão bem com ele, né? Não, eu dou. Tá doido? Não, eu não sei se dá bem com o Davi, pô. Não, eu não me borro. Não, mas é bom falar pra galera, né? Não, é. É porque é oponente, né? Essa rivalidade, ela é só no rolê e na manobra. Ela nunca foi fora da pista. Não, e dormi em casa quantas vezes? Estava agora... Essas semanas passadas, tava em casa, dormi em casa. Você chegou agora há pouco aqui com uma dorzinha na coluna. Você faz preparação física, algum tipo de coisa? Se cuida? Antes eu fazia. Você foi muito magrairinho, né? Quantos quilos você pede agora? 51. 51. Você tem um quilo a mais que um saco de cimento. Tipo... Muita gente fala por isso que eu vou, por conta que eu sou levinho. Você tá... Passou o Sosaki? De altura? De altura? Graças a Deus. Passou o Sosaki. É, já tá... Ó, ele tem um quilo a mais que um saco de cimento e maior que o Sosaki. Nós tá brincando. Eu falei, e aí, Sosaki? E aí, Sosaki? Não, eu olhei pra ele e falei, você tá ficando pequeno, né? Não, aí eu... Ele falou, vem aqui, vem aqui. Aí ele parou do lado e falou, fica de costas. Os dois ficam de costas. Aí ele viu que eu sou mais alto e falei assim, mas agora vira assim, vamos ver de frente. Aí eu tava na frente dele e tava atrás de mim, assim. Um bicho tranquilo. É muito louco que a galera vê no YouTube, dando rolê no Instagram e tal. E às vezes não tem noção do tamanho que a galera é, do peso. Então às vezes você encontra um cara, quando você vê um gringo, você fala, esse cara é forte, esse cara é baixinho e tal. Tem um caso muito louco, um moleque veio aqui na loja do Ceará, não sei aonde, chegou, viu o Mike. Aí eu falo, esse aqui é o Mike? Nossa, eu achei que ele era maior, meu. De verdade. E é um pouco com bala, entendeu? Deixa eu contar uma história. Eu viajei lá pro Pará, né? Aí veio gente lá de... Nossa, veio gente de muitos lugares. Da região lá. Não, não, da região e da Bahia. Aí veio o cara lá, esqueci o nome dele agora, mano, baixinho. Ele veio pra mim, olhou de cima a baixo, de cima a baixo. Falei, nossa, te vi no Instagram, você era pra ser mais forte, você é um palito mesmo. Olhava eu, fortinho, falei, nossa, como a imagem que tu faz de ser mais forte. Olha pessoalmente só o Vareta. Isso é muito louco, que você... É outra coisa quando você vê pessoalmente, você vê os trejeitos da pessoa, você vê o jeito que ela é, que ela é meio torta, que tal, corcunda, e não dá pra ver isso na internet direito, né? Não, não dá. E o padrinho foi muito engraçado, que o cara chegou, ó, o Mike, você pensou que você era bem maior, né, Mike? Não, ele virou na minha cara pra todo mundo, foi a mesma fita lá no Pará, mano. Ele falou, nossa, no Instagram você era mais forte, mais alto, pensei que era um homão mesmo, só o Vareta. Aí vem andando. Do jeito que o sotaque ainda, o cara fala, pelo amor de Deus, é pra dar risada. Voltando na parte da parte física, você tem consciência que você precisa daqui a pouco se estruturar por conta da idade, né? Não, é. Eu tô vendo, eu passei no nutricionista, que o meu primo é, e eu tenho que voltar à academia com o Sandro. Você fazia a academia? Fazia, mas como veio a academia, fechou a academia e fora de fazer. Voltou por agora e eu tenho que conversar de novo pra fechar. Mas tem que pegar um condicionamento, pegar um pouco mais de massa pra segurar as porradas do tomo, né? É, que agora, tipo, querendo ou não, querendo ou não, já falei até meu pai, hoje em dia as manobras que eu tenho que fazer já tá num nível muito mais pesado. E os solos são, quanto mais difícil a manobra, os solos são mais fortes. Não, você tá com uns combos que eu olho e falo assim, como é que esse moleque não desmonta? É, não. Não, como eu falo, o 3.6 WIP. Tipo, num dia, mano, se eu der 5, eu tô morto. Sim. Então, tipo, eu tenho a técnica, mas, tipo, é... Você mistura, tipo, os bares de 5, o look down, você tá fazendo tão rápido. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais pra poder ficar mais fácil. O Doguete sempre foi tal e tinha um condicionamento, você fala, mas, por mais esses tombos aí, se ele não tivesse um condicionamento legal, tinha desmontado. O Davi. O Davi já tem um troncudinho. Davi é natureza, pra natureza ele já é troncudo. Nós falamos do Dr. Bomba, rapaz. Dr. Bomba. Porque o cara, do nada, o cara cresce. Não, não, não. Não, do nada, eu olho pra ele e tá normal. No outro mês, pum, eu falei, o que aconteceu? Ô, Bala, e além de BMX, o que que você tem de hobby, o que que você curte, assim? BMX. Não, fora o BMX. Fã fora. Eu não tenho dúvidas. Ah, mano. Eu acho que, mano, hobby? O carro. Videogame, carro, qualquer coisa. No carro eu só tenho a fissura de olhar pro Instagram, mas, tipo, qual, meu pai tem hoje em dia, meu pai comprou um Honda. Sim. Aí ele tornou um Honda. Aí você curta. Como eu falei? Não, mas, tipo, hobby mesmo. Tipo, você gosta de jogar videogame? Choveu, choveu, não dá pra andar de bike. Choveu, não dá pra andar. Você vai, tipo, jogar um basquete, jogar futebol com os amigos. Não, vai, videogame, vai. Videogame. Mas, sempre é bike. Aí joga o jogo de videogame de bike. É isso aí. É isso aí. Tipo assim, você não tem outra parada. Não tenho, mano. Eu sei lá, acho que, tipo, a bike é um vício, né? É, tô ligado. Eu acho que não tem um hobby, assim. Uma pergunta aí, como se você fosse um... Ah, você já é experiente, né? Pô, aponta aí um rider aí, talvez, que não precisa ser famoso. Alguém que tá começando aí e tal, que você consegue imaginar ele mais pra frente, andando bem e tal. Lança o cara aí. Ah, o Lorenzo. 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 Ele pulou a média agora, na minha idade. É verdade. Na minha idade. A linha das médias, gente, a gente fala das médias porque a big é muito big, mas as médias, elas são grandes. Elas são grandes. E a segunda tá perigosa agora, fi? Tá doida. A Duda pulou esses dias. Pulou, então. Ela sabe, né? Chegando nesse assunto aí, me fala três ídolos nacionais que você curte e três internacionais. Pode ser de qualquer modalidade aí. Eu curto hoje em dia? Não. Não precisa ser hoje em dia, mas pode ser o cara que te inspirou, ou o cara que você fala assim, mano, esse cara é o cara? Ah, sabe? Tipo, mano, até hoje eu acho. É, mano, é o Mike, Overall e Diogo. E Diogo. Eu acho que, tipo, me inspirou. Você chegou a ver muito o Diogo andando em Caraca? Vi. Final de semana, direto, né? Foi a época que ele tinha pegadinha de todo final de semana. Diogo versus Mike versus Overall. Ele com a bike vermelha. Ele com a... Não, era a bike vermelha ou era a preta? Não, a preta. Não, era a preta. Usou o vermelho. Isso. E era o quadro verde escuro, né? Era amarelo, não lembro? Não, quebrava com o seu. Até hoje ele tem essa bike. Eu fui na casa dele... Esse tempo atrás, um ano atrás, eu fui na casa dele e tá lá as bikes. Nossa, que vontade de ter aquela bike. Tá, rosa. E três ídolos internacionais. Internacionais lá fora, que eu olho? Eu olho muita molecada. Hoje em dia, eu olho mais. Mas se for pegar lá atrás... Você tem como ídolo essa molecada? Tenho. Fala aí. Três. Tipo, molecada? Três, cara. Eu olho o Dub, eu olho muito. Ele, eu olho... Ai, sempre me esqueci. Tem um moleque da Rússia, que eu conheci ele na China. A partir da China, mano, eu comecei, tipo... Assim que é uma turma diferente. É, até hoje eu converso com ele. Saiu da búlia, né? Da David lá? Não, não. Ele é um loirinho, mano. Ele tá andando demais. Double flip, double flare. Ele faz... E, tipo, ele tem... Você tem vontade disso? Não, não. Tipo, ele tem o cara como ídolo, mas você tem vontade de manobras desse tipo, assim? Algumas tenho. Você quer aprender o double flip, por exemplo? Eu acho que não é muito o meu estilo. Não é uma coisa que você usaria. Eu sou mais a fazer, tipo, um flip 3 mil ainda. Eu sou muito mais a fazer. Boa. Eu acho que é mais o meu estilo. Faltou um internacional. Mas fala um cara que, tipo, te inspirou na parada. Você fala assim, mano, todo vídeo que eu assisti esse cara aí desde pequeno. Esse moleque já dá 5 anos, 6 anos. Nada, filho. Não, eu tô chutando. Uma referência, cara. Uma referência lá fora. Ah, que eu peguei muito. Foi o Mad Dog. Mad Dog. Mad Dog, Caibold Dog e Desenso. Peguei muito esses três. Tipo, o mais antigo. O cara se olhava e voltava e voltava e voltava. Não, Mad Dog... Quem viu esse moleque de ao vivo? Esse Mad Dog era surreal. Não, surreal demais. Ele era à frente do tempo. Não, o Cashier é o teu livro de como? Como ele vai naquela época? De 7, 8 anos atrás era a que cobria hoje. A gente foi em 2009. Eu imagino o cara hoje. O cara hoje. E a... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não tem palavras pra poder falar. Em 2009, quando a gente chegou no Mundial da Alemanha e viu esse moleque dando um flare. O cara dava um flare que era, tipo, três vezes o tamanho da rampa. Você falava, meu, como o cara conseguia? Era só ele. Tipo, era muito disparado ele do que eram os outros, assim. Não, sempre foi. Sempre. Manovel de borda também. Ele foi um dos primeiros, mas eu acho que o... Quatro footjams. Footjams whip. Só que quatro vezes, assim. Um, dois, três, quatro. É, isso eu não cheguei a ver. Ele fez, mano. O Bala, tem muita gente, tipo, muito piloto o cara. Eu já ouvi falando que te acha metido, tá ligado? Que acha que você é meio metido. Que você se acha. Você se acha, assim? Ou isso já é uma coisa que você acha parte do passado. Mas você está falando hoje ou do passado? Não, tipo assim. Eu já ouvi muita gente falando, tá ligado? O Bala é metido, o Bala e tal. O que você tem a falar disso, assim? O que você acha? Então, ó, para você ver como isso é real, assim. A gente está estreando você falar para caramba aqui com a gente, conversando. É porque eu mudei. Não, mas é porque você não fala. É que treinar, você está sempre... A galera que está assistindo aqui falou, meu, Ele nunca viu o Bala falando tanto. O Bala está falando, gente. Não, mas é porque, tipo assim, como você falou, sempre foi muito imperativo. Sim. E como vocês dois me conhecem, todo mundo está cansado, me conhece desde pequeno, eu nunca fui de chegar num rolê, tipo, o San Bernardo, é... Nossa, San Bernardo, qual que é a pista? Sim. Chegar e conversar, nunca. Era, tipo, muita gente vinha me cumprimentar e falava, beleza, eu quero andar. E sempre fui assim. Sim. E como criança também... Então acaba sendo só uma percepção mesmo que as pessoas veem erradas. É, porque, mano, pensa, mano, um moleque de 13 anos, super imperativo, e só quer andar de bike. Só quer andar, é. O cara, é uma coisa, tipo, vamos pegar... O Lorenzo, tipo, está pegando um pouquinho desse caminho, eu já até conversei com ele. É... É normal, é criança. É criança, entendeu? Então, você acha que isso é certo? Ou você já vê como uma coisa errada? Hoje em dia eu vejo como uma coisa errada, porque o Lorenzo já fez isso comigo, entendeu? Mas eu entendo porque o que eu vivi, o Lorenzo está vivendo, entendeu? E eu pego muito de referência. O Lorenzo já foi como eu e eu entendo. Porque com a gente que te conhecia, tipo, assim, oh, viado, cumprimentar a gente aqui, mano. Tipo, a gente fala... Lembra que eu chegava na pista e já andava. Eu ia botar o capacete e te... Ou, por exemplo... Não é porque eu queria andar. Não era por... Ah, eu estou nem aí para esses caras. Não, é porque eu queria andar. Eu tinha que andar para andar, entendeu? Só que isso é uma coisa, assim, que a gente vê. É um mal, é um mal. Muita gente já viu falar. Ele está falando assim como aberto. Não tem para que estar mentindo. Não é. E você sabe que isso é uma coisa que a galera odeia, tá ligado? Você chegar lá e ficar cortando vezes. Eu mudei, tipo, de 2018, 2019. Eu mudei muito, tipo... Como eu tive que... Eu entrei em um patrocínio grande. Eu tive que mudar e aprender. E eu aprendi a escutar muito. Eu aprendi muito. Antes eu estava, tipo... Que se dane para estar para os outros, entendeu? Tipo, quando eu era moleque, pode falar que eu estou nem aí. É, isso é normal. É uma evolução, né? Imagina também que vem conselho de tudo quanto é lado também, né? Às vezes a gente tem que dar uma filtrada. Tá doido. Mas quem filtrava é meu pai. Ele falou, escuta tal pessoa, escuta tal pessoa. Meu pai fala... Meu pai, ele fala... Não, deixa os caras falar aí. Vai andar. Porque eu não entendia. De um tempo para cá, de 2018 para cá, a gente foi escutando todo mundo. Lapidando isso. Vamos entender o lado ruim seu. O seu lado ruim. Às vezes é difícil você achar o seu erro. Mesmo fazendo sua manobra, é o seu comportamento. Você vê que você está mudando. Eu aprendi a escutar muitos outros. Antes eu não escutava. Meu pai também não. E a gente foi aprendendo junto. E como vocês estão achando que eu estou estranhando de falar comigo. Por conta que eu tive que aprender a mudar e me abrir também para as pessoas entenderem o meu lado. Sim, sim. E como hoje, muitas vezes, até hoje, até hoje, também tem pessoas e pessoas que só de olhar o seu Instagram te julgam mal. Sim, natural, natural. E, tipo, eu já cheguei em tantos campeonatos que eu já fui, tantas dias que eu já fui, que eu chegar no cara que falou mal de mim e conversar. E o cara falou, nossa, velho, até hoje. Cada outra coisa. Eu fui no Pará e o cara veio e falou comigo, nossa, eu pensei que tu era mal metido, mal mala. Você não é nada disso não, mano. E, tipo, o cara veio e não é aquilo. É, a gente teve... Eu aprendi a conversar. Eu aprendi a conversar. A gente teve exatamente essa visão quando a gente viajou 21 etapas do BSS, né? Então, a gente encontrou muita gente. Muita gente. E deu para conversar com muita gente que o cara falou assim, mas eu achei que vocês eram... O cara conversava com você e achava que você era, tipo, meio que não. Achava que era difícil conversar com a gente. É, então, e o cara não vê que você... Chegar para conversar. E, às vezes, a gente falava assim, ô, chega aí, vamos conversar. Às vezes, a gente precisava conversar, sabe? Ou o cara vinha tirar uma foto de nós e falava assim, não, eu quero tirar foto de você. Você está aqui e tal. É, tipo, caramba, eu acredito que você quer tirar... E aí virava amigo e tal. A gente tem alguns ídolos, assim, do Nordeste. Não, é. Tipo, vários caras que a gente conhece e falam assim, mas esses caras andam. E quando a gente chegou lá e via os caras, falam assim, meu... Caramba. Que da hora. E o que você pensa para o futuro, assim? Qual é o seu plano? O que você pensa? O que você quer fazer, assim, um futuro curto prazo e um mais longo prazo? Pergunta difícil, mas... Mas o que você está falando, tipo, de andar ou de... É, tipo assim, mas eu quero morar fora, eu quero morar aqui. Eu quero ganhar, eu quero... Eu penso muito em treinar. Eu estou numa... Nessa fase que eu estou agora, como meu pai falou para mim, é... Todo mundo, não é querendo se gabar, não querendo, tipo, falar, mas todo mundo fala. Você é um dos melhores, você anda bem. E eu cheguei num... Você é um dos melhores, não. Você é o campeão brasileiro, né? Agora, né? Não, mas só estou falando... É bom ter essa consciência. Não, mas estou falando, tipo... Ele falou, de um tempo para cá, de 2019 para cá, ele falou... Para você, ficou... Como vocês falaram, caracas, você está pequeno. Sim. E não é só, caracas. Tipo, eu chego no borranteiro, eu não... Eu tento fazer as coisas, só que, tipo, muito pequeno. Você não está sentindo puxar você. Não consigo... É isso. Eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta de poder crescer. Eu sinto que, tipo, de 2019 para cá, eu cresci muito pouco. Muito pouco. Aí teve a pandemia, a velocidade. E eu preciso de estimativo. Eu preciso de... Eu preciso crescer. Preciso de evoluir os amigos e incentivo, né? É, isso. E eu sinto que, tipo, no Brasil, eu não vou conseguir mais isso. No Brasil... Então, se eu te colocasse como objetivo próximo ao seu, você acha que é para fora? É lá para fora. Mas você pensa em morar lá fora? Pensar... É que, tipo, o tempo que eu fui, sempre foi uma semana ou duas. Uma semana ou duas. Sim, sim. E eu nunca fiquei um tempo. Eu quero ir lá agora para poder ficar um tempo. Eu estou num planejamento com a dúvida de ir lá para fora e treinar lá fora durante um tempo. E essa é a meta agora, de treinar e evoluir. Eu vou dar um exemplo que a gente tem do passado aqui. Que a gente sempre olhou para o Diogo. O Diogo sempre foi referência nacional. Lá fora. Mas, por exemplo, chegou um momento que o Amparo ficou pequeno para o Diogo. O Diogo começou a vir muito para São Paulo. Muito, muito. Todo final de semana. De repente, ele ficava com a gente, na Dream e tal. Dormiu muito na Dream, com a gente, na minha casa e outro. Então, ia para Caracas. De repente, Caracas ficou muito pequeno para o Diogo. O Diogo era o melhor de Caracas, absurdamente. Até que ele resolveu virar uma chave e ir para os Estados Unidos e falar assim, mano, eu preciso tomar na cara do Nyquist, andar com o Gertrude Reynolds, andar com o Scott Kramer, na época. E aí, aquilo lá. Ele saiu para competir no Dirt. A cabeça dele era Dirt. O Diogo. A cabeça dele era sair para competir no Dirt. Que era um pouco mais a cara dele. Era da época. Nessa época, o Dirt estava estourado. E acho que o primeiro que ele estourou foi quando ele deu um front no render, que foi um dos primeiros a dar isso aí. Era front no render, look down. É, então front no render, look down. Agora, se você falasse para mim, você estaria disposto a fazer o que o Diogo fez, de ir para lá e morar lá? Você tem esse sonho? Você quer morar nos Estados Unidos e viver de bike nos Estados Unidos? Queria ou quero? Mas, como eu te falei, eu tenho que ir lá para ver primeiro. Eu tenho que, tipo, dar na cara ali, bater ali para ver como é que é para eu poder aprender. Ele já está indo com a consciência das dificuldades que podem existir. Não, vai acontecer. Não, vai acontecer. Mas é bom, é bom. Eu já sei que vai acontecer. Já dói menos. Já vai para... E o inglês? Como está o inglês? Zero a dez? Está mais ou menos. Está quatro. Esse é um grande problema. Você tem que parar de dar barispinha e treinar inglês. Então, eu vou voltar para a escola agora. Mas esse planejamento dele de ficar lá também já faz parte disso. Não, é assim. Fechou todas as escolas? Fechou. Você aprende online aí, dá para você se virar. Está falando até com a parte? Não, mas... Não ia falar direto sobre o inglês? Não, eu estou ligado. Mas eu estou te falando para você, na real. Tem que aprender. Não dá para você querer ir para a gringa fazer se você não dominar o negócio. Não, é isso. É para apanhar menos. Hã? Para apanhar menos. Não, é para apanhar menos. Tipo, a galera nova tem que entrar agora, tem que ir para o inglês. Se você não tiver isso, você vai perder a oportunidade. Isso. Porque chega um cara e ele fala assim, ô, vamos andar na minha pista, não sei o que, eu quero ver que você não sabe falar direito. O cara não vai te chamar. O cara não vai te chamar. Você não vai ter para trocar ideia com o pai dele, para trocar ideia com a mãe dele, que é dona do treino, para jantar em uma mesa. Você tem que ter aquilo. Isso é fato. Você tem que ir atrás disso. Você já é bom para caramba de bike. A gente sabe disso. Agora você tem que ser bom fora da bike. É, então. Está ligado? Em pessoa. É, como pessoa você é. Você é um moleque do bem. A gente gosta de você, tanto é que você até faz parte, a gente ajuda você no que pode. Mas a gente sabe que, para crescer fora do BMX, você não tem que ser só isso. A gente vê como exemplo do mountain bike, de outros, os caras falam, mas andar de mountain bike é aquilo. Você tem que ir para o patrocinador, inglês, evento, planejar uma passagem, aproveitar boas oportunidades, saber escolher seus amigos, saber escolher as oportunidades. Eu sei que de inglês, eu sei que eu vou apanhar. Eu já sei, já. Você acha que você, nisso, é uma das grandes apostas do BMX Nacional para o futuro? Ah, eu não gosto de pensar nisso. Você sente essa pressão? Eu sinto a pressão, só que eu não gosto de, tipo, vem pessoas falando, nossa, mano, você é o melhor velho. Eu falo, mano, eu sou só mais uma. Eu não gosto de ser, de eu falar, ai, sou campeão brasileiro, entubei todo mundo e é isso. Não, não, não. Desde criança, eu nunca gostei de, tipo, falar, eu sou o melhor ponto. Então, volta no seu plano, então. Se o plano é só treinar? Vamos lá, ir para a gringa? Não, treinar e campeonato, treinar e campeonato, mas meu foco é muito, é o treinamento, é andar bem, aprender uma lombra nova, conhecê-la as pessoas. E se a gente falasse Olimpíada, você acha que Olimpíada seria um objetivo? Seria? Vai ser. Você pensa em ir nas Olimpíadas? Eu penso. Você quer muito estar na Olimpíada? Poxa, eu vou estar. Olha pra lá, fala assim, eu quero muito estar na Olimpíada. Não, eu quero estar muito, mas eu vou estar lá, não quero, eu vou estar. Você vai estar. Quem sabe daqui a um ciclo... Tem idade para uns três ciclos ainda. Quem sabe daqui a um ciclo olímpico a gente está assistindo aqui, fala, olha, eu falo que ia estar lá. Oxe, eu estou falando que vou estar lá. Assiste a entrevista lá. Não, assiste lá. Eu falei lá no Dreamcast que ia estar lá. É, como é, eu concretizei já. É, isso mesmo. Profeta. Isso mesmo. Bom, é isso. É, então, manda uma mensagem. Dá uma mensagem para o Bala do Futuro, então. Caixa do Tempo, como é que chama, né? Caixa do Tempo. Chama, né? Manda uma mensagem para o Bala do Futuro aí. Olha. Cápsula do Tempo. O Bala do Futuro. Você consegue falar que você é o Bala daqui sete anos, seis anos? É, três anos. Três anos, é. Se eu fosse falar, eu ia falar, continuo and bike só. Não tenho o que falar. Eu acho que comigo não... Você encontra a felicidade dessa forma, né? É. Independente de título ou não, né? Está estudando na escola ou acabou o colegial? Acabei, acabei. Acabei o colegial. Passou tudo? Nada, filho. Como é que era na escola? Porque você já saía na televisão. É porque a bike deve ter uma trabalhada. Me ajudou demais. Eu... Você era o galã? A galera da classe. Não, não. Eu tinha visto na televisão, campeonato, aquela tietagem. Não, sempre foi assim. Tipo, o bom que quando eu voltei da China, apareciam vários comerciais para eu fazer de novela, de notificativa, sabe? Sim. E eu fiz vários. E passava quanto bike quanto comercial. Sim. E já era conhecido, tipo, no bairro onde eu morava. E o bom é que a diretora... Eu tinha amizade muito com a diretora. Aí, graças a Deus, eu era esperto. Chegava lá, eu chegava de viagem. Quando eu ia viajar, eu falei na diretora, vou viajar, tá, 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 pro lugar. E a gente já falava, ó, vou perder prova, já vou perder os negócios. Já ajudava. Quando eu voltar, você me ajudava a diretora. Óbvio. Só. Tá ótimo. É articulador. E na classe, como é? O menino articulador. Era o pegador da classe? Pegava umas menininhas? Ah, eu sou o famoso da Globo e tal. Nunca pegou nada. Hã? Não, já peguei, já fiquei com os meninos por causa disso aí, já. Ajuda, né? Então ajudou. Ele tem que aproveitar, né, pô? Graças a Deus que eu ando de bike, senão eu tava na roça. Não. Tá na roça. Tá na roça. Ia andar de Juliette e... Tá doido. Ia ficar fazendo borororo com as motinhas lá. Obviamente. Não, certeza. Porque na sua área lá tem muito, ou não? O quê? Tem, não. Então, os entregadores de pizza, que dá grau de essa pizza bem colada no... Aí em cima do pacote. Mas, assim, tipo, querendo ou não, ali onde você tá, é um paeta berço. Tem muito cara do dirt. O negócio sempre estourou ali, né? O bom de eu ter... Você tem bons amigos ali, né? Tem. Nossa. Quantos já não tem ali amigos? Mas que tava junto com você de classe, de rua, assim, não tem nenhum atleta moleque que é... Então, não. Só teve, tipo, os amigos... Tipo, como eu falei, eu tenho um... Se for contar no dedo, tipo, de amigo de escola... Você nunca conseguiu arrastar alguém? É, que, tipo, se influenciou diretamente, assim. Não, tem amigo de escola pra andar de bike? E vocês estão falando? É, arrastar alguém da sua casa. Ah, não. Vamos lá andar de bicicleta. Vamos lá andar... Você pega, tipo, sei lá, o Davizinho. Querendo ou não, o Sasaki foi um cara que empurrou muito o Davizinho pro esporte. Ele será sempre o cara. Ou o Marcelinho, que tá sempre envolvido. Tipo, assim, você influenciou algum moleque pra baixo de você, você acha? Tipo, assim, esse moleque tá andando porque... Ali no bairro. O próprio meu irmão mesmo. Meu irmão começou a andar muito porque eu andei, puxei ele e fui trazendo ele muito mais. O negócio cresceu, mas... Eu acho que teve, mano. Não, de... Tipo, vamos pegar por escola. A escola não teve por conta que... Não tinha ninguém que era de bicicleta. Não, não tinha. Era mais, tipo, alguns caras de skate e outros que só bem sabe moto. Sim, sim. E... Mas, tipo assim, de rolê, teve, por exemplo, o Bad Boy. O Bad Boy. Tipo, que... Eu acho, tipo, foi um doze que, tipo, ajudou ele a crescer. Ele andou por conta do Tortinho. Sim, sim. Lembra do grupinho? O grupinho era eu, meu pai, Tortinho e Gordinho. Sim, ué. Aí entrou o Boy. Quem é o Gordinho? O Ademar. Ah, pode crer. E o Boy, todo mundo achava que era irmão dele. Até hoje. Não, não, não. Não, não. Ele tinha irmão. Até hoje ele tinha irmão. E qual é o seu sonho ir pro futuro, Bá? Tipo, sonho de... Ah, eu acho que de todo mundo, eu acho. De viver do esporte, eu acho. Não, mas vamos pensar assim. Tipo assim, futuro, futuro. Tipo, você amadurecer, aí você vai precisar ter a sua casa, você vai precisar ter o seu carro, estruturado, e, repente, família. A vida normal também. E, por exemplo, Ryan Ixt, que ainda é top, tem tudo isso. Tem família, tem filhos, tem casa, vive de bike. Tem tudo e vive de bike. Você tem... Você pensa nisso? Você tem vontade de... Qual é o seu sonho? Você consegue pensar como eu vou fazer isso? Tipo... Ou só bike, só bike, só bike. Eu acho que, tipo, meu sonho é, tipo, meu pai, meu pai e minha mãe, você falou, tipo, independente de, tipo, tudo, assim, tenha a sua própria casa, tenha o seu próprio carro. E, tipo, meu sonho é, tipo, eu ter, pela ajuda da bike, pela vai ter me ajudado, é, tipo, ter a minha própria casa, ter o meu próprio carro. Um dia, assim, família vai vir, obviamente, se Deus quiser, mas eu penso, família é depois dos 30. Claro, claro. Depois dos 30, mas, tipo... Mas você já pensou, assim, qual seria o caminho, assim? Eu sei que tá muito distante. Anda de paz, eu acho. O caminho de, tipo, chegar ao risco. Patrocinador, atrás de patrocínio. Patrocínio, campeonato. Ou ganhando campeonato. Isso. Ou sendo lifestyle. Eu acho que é os dois, campeonato e patrocínio. Eu acho que, tipo, isso que vai fazer eu alavancar e crescer. Ele é competitivo. Como atleta e como, tipo, bike, como pessoa também. Pergunta que, tipo, eu consegui um patrocínio bom, eu vou ter a ajuda melhor de poder evoluir, entendeu? E... Ah, eu... Eu acho que é bem. É, eu tô muito novo ainda, né? Vamos pensar. Sacarinhamos você um pouquinho. É, não, a gente tá, na verdade, sei lá, tipo, você fala assim, meu sonho, pô, talvez eu quero ter uma casa com uma rampa no fundo, entendeu? Tipo, pô, igual você olha o Clint Miller, porra, aquilo ali é sonho. Aqui no Brasil ou lá, morando lá? Então, como eu te falei, é só, eu tenho que ir lá primeiro pra poder ver. Se eu curtir, vai ser lá. Entendeu? Se eu gostar, eu falei, mano, se eu botar na minha cabeça, vai ser aqui, ponto. Você pega a cara e fala assim, ah, o meu sonho é que na minha cidade a galera respeitasse o BMX e, tipo, tivesse uma pá de pista e tal, entendeu? O meu sonho, hoje, meu sonho, meu sonho é o quê? Eu tenho minha casa, tenho meu carro e tenho uma pista que possa vir pessoas que consigam treinar nela. Acho que esse sonho é meio... Não, eu acho que todo mundo tem, mas todo mundo tem, mas é um sonho bom, porque já nem de você se ajudar, você consegue ajudar outras pessoas. Legal, legal. Entendeu? Tipo, como o Kennedy Tencil. Ele tem a casa dele, com o bowl dentro, mas também tem o... meio que vai, o sítio dele, com uma pista de treinamento com espuma. Se você tivesse isso lá fora, você também iria ajudar atletas a saírem do país, aí competirem. O que eu penso, o que eu tava pensando, e eu penso ainda, é comprar um sítio e fazer uma ponta estrutura de várias rampas com espuma. Pra receber a galera. receber a galera e poder formar alguém, formar as melhores pessoas do Brasil lá, entendeu? Boa. Tipo, se quiser treinar... Mas aqui no Brasil ou lá fora? Aqui no Brasil. Porque o Brasil, eu acho que o Brasil precisa muito, eu acho também disso. Mas às vezes eu tenho a impressão que se você tivesse essa estrutura lá fora, você poderia levar muita gente lá pra fora e levar... Quer uma água aí, bó? Essa experiência... Tá tomando aqui uma caçominha? Tipo assim, teve alguns atletas, tipo o Ryan Gatler, que fez isso. Quer água aí? Tem água, hein? Tem, tem. Não, mas eu acho que tipo... Eu acho que ia facilitar muita gente por conta que, querendo ou não, ainda mais hoje em dia com as do dólar, as bikes estão muito caras. Não, pensando no futuro, no futuro. No futuro também. Tipo, tem vários australianos que foram pros Estados Unidos, construíram casa, tudo, pista, ou não tinha pista, mas tinha como trazer outros australianos. Meu, vem competir pra cá, que aqui é o único peixe que tá acontecendo. Lá atrás do... Como o Dan Zanisor, tem a casa lá que todo mundo foi pra lá também. Não, mas ele tá falando uma coisa muito de imigrante, né? Porque, por exemplo, o Ryan Gatler, por exemplo, ele trouxe... E foi pros Estados Unidos? Ele foi pros Estados Unidos, comprou uma casa lá e começou a falar, meu, vem pra cá. E tipo, tinha Colin McKay, gente, ajuda. David Deleward, daqui a pouco J2, e não sei o que. Tipo, o Austrália estourou nos Estados Unidos porque o cara meio que abriu essa porta lá, entendeu? É, também tem... Eu olho bastante com o Kennedy Tencel por conta que ele criou a pista, mano, tem vários atletas lá. Aí você vê a Costa Rica estourando umas vezes. Por conta que ele criou o estabelecimento dele lá. A gente acredita muito nisso. Não construa e eles virão, né? Não, então... Fazia, parece. Eu queria construir no Brasil pra não, tipo, eu... Como eu te falei, se eu gostar dos Estados Unidos e tiver dinheiro pra isso, eu vou ter dois lugares. Sim, sim, sim. Quanto eu posso criar uma pista lá fora e quanto eu posso criar uma pista aqui. Você já foi quantas vezes nos Estados Unidos? Ixi. Acho que umas seis. Quis vezes? Seis vezes. Todas temporadas curtas. Que país já que você conhece, o Bala? País? China, Estados Unidos, você falou? China, Estados Unidos, Budapeste. Você foi no que no Budapeste? No Físico? Urban, sei lá o que mesmo. No Urban Games, né? Urban, sei lá das quantas. No World Urban Games. Isso mesmo. E foi... Deixa eu ver. Pra Europa você já foi? Foi só... Na Europa só foi nesse aí. No Físico você nunca foi da França? Não. Não, sei o que dizer. Vou ano que vem. Isso. E eu fui pro Chile, Argentina... Deixa eu ver mal demais. Nossa, que paz. Eu acho que não sei se tem paz. Acho que é essa vez, né? Aqui nos Estados Unidos eu fui bastante. Pegar uns campeonatinhos tipo na Espanha. Tipo isso que o Ders competiu. Então. Ano que vem? Esses... Qual foi o nome? É, comer pelas beiradas, né? Comer pelas beiradas. Tipo o Cacaroto foi uma vez lá o Marisquino, entendeu? Sabe a quem golau? O Pinto foi. O Cacaroto. Pegar esses campeonatinhos, estourar. Você chega lá e toma a boca, entendeu? O Ders faz isso até hoje. Ele não procura só os campeonatos top, assim. De vez em quando ele vai inspirado, assim, ó. É isso mesmo. Faz o trabalho dele, faz a promoção da marca, das marcas que apoiam ele. Tem que ir nesse mesmo. Já foi no 5x7? Não foi. Nunca foi no 5x7. Me deu uma boa caída nos últimos anos. Ah, verdade. Seria uma boa opção. Bom, quer falar mais alguma coisa aí, Paula? O que você tem de... Quer agradecer alguém aí? Fala aí. Não, rapidinho. Mais uma pergunta de quem é experiente aí. O que você recomenda para a garotada nova que está começando a andar de bike agora ou da sua idade? Que está crescendo agora? Eu acho que, tipo... Levando em conta todas as dificuldades também que você já teve. Que eu levei, né? Ah, eu acho que, tipo, tem que pensar muito. Deixa eu ver se pensar, vai. Eu acho que, assim, quanto eu e meu pai, assim, a gente apoiou muito nessa questão. Por conta que, querendo não, naquela época, eu era o único. Hoje em dia, graças a Deus, tem várias. Tem bastante criança. E tenta, tipo, hoje em dia, tenta não parar de andar de bike. Por conta que... Pô, é muito difícil de falar isso, né? É, porque as pessoas precisam... Tem mais trabalho, tem outras coisas para fazer. É isso. Por conta que uma garotada depende muito de pai também. Isso. Tipo, os pais têm que ajudar. Esse recado serve para o filho e para o pai. Por conta que... Pô. Se não for o pai, ou a mãe, ou o tio, ou, enfim, algum parente, ou até pode ser um amigo também. Sim. Hoje em dia, tem várias garotadas aí. Pode pegar um amigo, mano, e vai a qualquer pista. Pega a bike, mano, e vai a qualquer lugar. Eu fiz com a Alan Mendes isso. Sim. Uma série da minha... Eu comecei a andar no parque bem por conta da Alan Mendes. Sim. Se não fosse Alan Mendes, eu não ia andar bem no parque. E foi te puxando junto no rolê. Graças a Deus, eu conheci ele e a gente pegava trem. Eu tinha quantos anos? Tinha... Não, eu tinha 15. Depois eu tinha 15 anos. Nunca tinha pegado trem. Ele que me ensinou os lugares. Eu ligava na Estação Andaluz para ele. Para onde que eu vou? Me explica. Um menino... Vamos ver, você é de onde mesmo? É de Pará. Pará. Tucuruvi. Tucuruvi no Pará. Tucuruvi no Pará ensinando o Paulista a pegar trem em São Paulo, velho. E eu não sabia. Coisa de louco e bala. Não, eu ia para saber nada pedalando e não sabia dar em rua. Pelo amor de Deus. Da hora, da hora. E tipo, agora, eu agradeço muito ele. Porque se não fosse ele, putz, eu acho que não estaria no nível também. Eu acho que eu estou no parque. Eu agradeço a muita gente que me fez crescer. Então você fala de ter um parceiro. De ter um parceiro. Para te puxar, te ajudar a puxar. Não andar sozinho também, que não é perigoso. É, perigoso também. Hoje, quem você curte andar mais assim junto? Fala aí. Tipo, cinco, seis caras da sua crew aí. Ah, o Viquinho, que a gente se puxa no front. Ah, o Davi também. O Alain também. Que a gente se puxa muito. Até hoje. A gente se puxa muito. Deixa eu ver. Três, seis? Não. Não, tipo, o Davi. É o Felipe de Amparo. O Pipoca, que a gente se puxa. O Alain, o Bubba. Bubba. Deixa eu ver. É todos os manobramentos. O Mário. O Mário também. O Mário. Que, tipo, como eu falei, os amigos te fazem te ver você andando e eles conseguem te falar, ó, faz tal coisa que você consegue. Sim. E você vai lá e aprende. Você vai para o seu amigo, nossa, amigo, faz tal coisa lá que você consegue também e isso vai acabando a evolução. Você se acha um cara tímido? Hoje em dia? Não. Hoje em dia não é muito. Antes eu era. É. Antes você era mais timidão. Hoje você é mais escarado. Hoje eu falo mais, né? Você chega de... Eu não falo tanto assim, não. Só você não está falando aqui. Não, eu falo com todo mundo. Hoje em dia pode... Se você vai bater papo, é só chamar. E como você vê a cena nacional, assim? Você fala assim, tipo, no geral. O que você acha do BMX nacional? Tipo, é muito difícil. Não, eu acho difícil. Por conta que... Hoje em dia, graças a Deus, tem muita molecada. Nossa, graças a Deus... Você acha que o nível do BMX está alto? Está crescendo. Está grande? Isso, está crescendo. Por conta... Como eu falei, tem um moleque... Mano, vou achar essa grandeira que eu estou acendendo o celular aqui. Mano, seis anos de idade. Ele anda com um menino de cinco e ele tem seis. Sim. O molequinho anda de motocross e pula, tipo, as mesinhas de caracas. Que todo mundo querendo dar um caracas se apanha de andar. Sim. E o molequinho varando todas. Eu fiquei... Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei muito de cara. Eu fiquei... É, com certeza... Como cresceu, né? Hoje, se você comparar você com sete anos, hoje está muito melhor do que você com sete anos. Tem muito mais molecadinha nova estourando aí, pronta para deslanchar no BMX, né? Não, é... Eu acho que hoje, nascendo o BMX, contra a garotada e contra os jovens também, está muito grande como o maionese. Sim. Poxa, veio do nada e está estourando de andar, mano. E tipo, acho que tem... Eu acho que dois anos, três anos de andar. Eu acho que ele tem... Poxa, muito rápido. Anda bem, anda bem, anda bem. Anda suave, muito bom. Bom, Malé, é muito legal ter você aqui, ter essa oportunidade de conversar com você. A gente espera que daqui a um tempo você volte, esteja aqui... Estourei lá fora, ganhei o Toyota, ganhei o Fizz. Aí o assunto vai ser só sobre coisa lá fora. É, e a gente vai falar assim, mano, o bala apavorou, e tipo, está cheio da grana aí, vai pagar tudo para a gente, jantar e tudo mais. Poxa. Quem... Você duvida? Eu não duvido. Você duvida? Eu também. É o que eu vi ontem no campeonato. Manobra, você tem para isso. Se você tem objetivo e correr atrás, você tem a hora de exposição. Tem que treinar. Então, agora, fala para a gente aí quem você quer agradecer, ou manda um recado para a galera que está assistindo, tipo, seu pai... Eu sei que seu pai é o cara que te incentivou para caralho, e com certeza você tem que agradecer. Agora, para todo mundo aí, a câmera é sua. Tem muita gente que a gente não sabe, então, manda bala. Agradecer? Agradecer meu pai e minha mãe por estar comigo aí. Viquinho, João, Plínio, Chupeta, Overal, Flávia. Nossa, tem muita gente, Jesus Cristo. Alan Mendes, Bubba, deixa eu ver, Davi, Duda. Fala um pouco sobre os seus patrocinadores. tem a agradecer para o nosso patrocinador também, a GT, a Vans, a Profile, a Dream, BMX, a Dream, a Max agora, a Ars, de proteção de capacete também. Nossa, tem muita gente também, né? É, todo mundo que te fortalece aí, é importante. ETIs também, eles estão, eles estão tempão com você, né? O quê? Faz, desde 2015. Bom tempão, né? Tela é família. Da hora, é isso aí, Bala. Valeu, obrigado por estar aí. Para quem não sabe aí, se inscreve no sininho, ativa a notificação, segue a gente no Instagram, segue o BMX20, a gente está sempre fortalecendo aí. Espero contar com a audiência de todo mundo aí. Beleza? Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais. Valeu, Bala. Tamo junto. Bye. Tchau.